Luiz Tá Blood Moon O que que isso significa? Vem rápido, vem rápido Fecha a porta O que aconteceu? A última vez que eu joguei, que a gente jogou um pouquinho em off Blood Moon e... É uma vareta Ah, a gente fez progresso Em offline, porque hoje a gente pretende fazer algumas coisas A gente vai tentar explorar aquela dungeon Daquele esqueleto que você spawnou no último episódio Não fui eu que spawnou, foi o moço Que o moço Spawnou no último episódio E tentar derrotar o King Slime O que que isso significa? Um boss Só que pra isso a gente precisa craftar o item dele primeiro E você já sabe onde fica, né? Ou eu não te falei Naquele bioma que a gente encontrou, aquele vermelho Cheio de bicho que mata a gente Ah, e enquanto a gente tava conseguindo Conseguindo não, enquanto a gente tava fazendo Algum progresso A gente conseguiu O item pra spawnar o olho de Cthulhu O Luiz conseguiu Eu não tenho nada aqui em cima Eu vou guardar meus itens no baú aqui em cima A gente tem que organizar os baús Sim, a gente precisa de baú Falando nisso Uma coisa que aconteceu aqui no episódio É que o... No episódio não Agora que eu acabei de abrir o mundo O guia morreu, tá? Você quer ir naquele bioma de noite? Consegui uma goodie bag Uma de Halloween É aí que vem as fantasias Você tá muito feliz, né? Tá, vamos lá, João Tchau Venha Tchau Ah, a gente tem mais coração agora É, enquanto a gente tava minerando A gente achou uns cristais A gente tá com 160 de vida agora Tchau Tá, aqui Uma dica Não para, tá? Os calangos Não Como é que eu chamei? Camarão Camarão Você pode me ajudar? Com o quê? Pronto Aqui, ó Desce aqui Ah Um aviso prévio Teria sido bacana Venha Ah, e aqui eu também encontrei outro item Pra gente spawnar um boss Achei o de coração aqui Que item É cheio de coração A gente quebra esse coração e spawnar um boss Não vou falar qual é, mas é a spawn O que é isso aqui? Aqui em cima? É a mesa que a gente precisa Ah Ah Negócio que tá brilhando Só que tem várias E eu quero uma que não esteja na água De preferência, sabe? Já volto Ah Trouxe bom Tá, a gente vai precisar de explodir isso aqui Cuidado Ai, eu consegui outra coisa O quê? Você trouxe o... Você pode voltar lá pra casa? Você precisa fazer a coroa numa bigorna E depois fazer o item spawnar aqui Esqueci desse detalhe Os itens estão aí com você? Sim Ok Eu já tenho... Gold crown Já tenho... Já tenho um gel aqui Dá pra equipar Dá Mas isso não é o propósito Tá, toma aqui o gel Agora você constrói Você tira o seu capacete já Ah, tá Slime crown Isso Like a boss Volta pro... Pra casa Então, você já quer ir? Vamos um pouco mais pra longe Ele quebra bloco? Não Ah, e toma cuidado Eles spawnam uns... Uns slimes, tá? Então toma cuidado Se você quiser já spawnar Foi Ele tá vindo Cuidado É isso aqui? Não Não é aquilo ali Tá, fica longe Fogo Fogo Fica longe Cuidado Ai Fogo Cuidado Fogo Cuidado Fogo Vem, 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 vem Ai, ai, ai Ele droppou uma coroa gigante O que? Ele tá preso Ele tá preso Agora Otário Espada Ai Ai, 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 ai Quase morto, quase morto Toma poção, você não tem poção não? Eu tenho cogumel Vai, morre 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 pelo amor Ele tá muito bravo Ok Morri Calma, não Eu vou morrer pros slime dele Ele spawnou bastante Pronto, e agora? Conseguimos alguns itens Ah, acho que você vai gostar disso aqui A gente conseguiu uma blusa de ninja Eu consegui mais uma roupa de avó, agora a gente pode ficar combinando Aí E uma arma de slime Tá, ok, você quer matar mais um? Pode Mais um o quê? A gente tem o quê? King slime Ah, tá Pronto, bora pra casa? Você quer fazer isso de noite mesmo? Bora, eu spawn, spawn, spawn O que que tem fogo no céu? Deixa quieto Tá vindo ele Entra Eu vou botar níx Você pegou os itens dele? Abóbora ninja Ok Vou vixar a abóbora também E agora? Pode ir pra dungeon O esqueleto ainda tá aqui, Luiz O chefe? Não, tipo o moço Ah, o moço, ele fica aí, velho Tá, João, bora entrar aqui? Cuidado que eu imaginei eu ser cheio de armadilha Ah, acho que a gente precisa de um item daqui Que é um item pra fazer poção Se eu não me engano é que quem encontra ele Um baú Esse cara deve ter caído em uma armadilha Nada de interessante nesse baú Preciso de uma chave Ah, aqui, achei a chave É, eu preciso derrotar ele primeiro Vamos esperar ficar de noite pra falar com o velho Você pode Onde ir? Tá de noite Curse Me avisa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, a gente liberou a modução do moço lá. Essa varinha salva a vida. Morre, 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 morre. Jô, você acabou de derrotar, tipo, o osso. Agora você tem medo do osso bravo? Sei lá, o esqueletron não chamava esqueletron bravo. Luiz. Pô, você morreu. Que que é isso que você tá segurando? Água. Água. Usa tanta, mano, é isso. Morri. Ok. Ok. Mano, a gente sabe que a gente pode explorar lá. O esqueletron foi mais fácil do que eu pensei. Você morreu duas vezes. Bom, a segunda foi tentando chegar lá. Água. Mas ok, então. Tá bom? Uhum. Acho que tá por hoje. Então, pessoal. Foi isso, né? A gente matou dois chefões hoje. Bom, eu matei dois chefões hoje. O Luiz tava lá olhando. E... Tô brincando. A gente matou. A gente matou três, na verdade. Três. Foi três. O slime que conta com meio. É... É isso, então. Muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Como sempre, vou pedir um básico. É... Dê um like aí no vídeo se vocês gostaram. Comentem aí o que vocês acharam. E também se inscrevam no nosso canal. É... Mais uma coisa. Na descrição. Discord. Ok? Entrem. Quero todos os inscritos lá na Discord. Lá a gente dá notícias. A gente inter... Luiz. Lá a gente dá not... Lá... Lá a gente dá notícia. Interage com vocês. E... Tudo mais. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. E fiquem otimistas. Tchau. Tchau.